É, acho que vou chorar É, quando eu te olhar É, um clipe em minha mente vai passar É, é, valeu acreditar É, suportar e esperar É, nosso amor será pra sempre Será só bênção nosso lar Toda nossa casa Vai servir a Deus Nos completaremos Em tudo aprenderemos Meu amor, o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Por toda nossa vida Vamos lembrar Que Deus o abençoou É, valeu acreditar É, valeu acreditar É, suportar e esperar É, nosso amor será pra sempre Será só bênção nosso lar Toda nossa vida Toda nossa casa O nosso casamento Oramos tanto por esse momento Oramos tanto por esse momento Hoje é, amor Hoje é o dia do nosso casamento Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo Que nós dois vivemos Por toda nossa vida Vamos lembrar Que Deus o abençoou Senhor, eu sei que tu me soldas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Tu conheces meus pensamentos Quer tentado ou quer andando Sabe todos os meus pensamentos Sabe todos os meus pensamentos Sabe todos os meus pensamentos Ainda que haja em mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que tu me soldas 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 Eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Deus, Tu me cercas em volta, Tua mão em mim repousa, a ansiência é grandiosa, Não alcanço de tão alto. Deus, Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Se o abismo está em minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que Tu 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 me sondas. 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 Meu Senhor, meu Deus, quero Te adorar, quero Te exaltar. Meu Senhor, meu Deus, quero Te adorar, quero Te exaltar. Pois não há outro, eu não conheço que me amou assim. Deu a vida por mim. Pois não há outro, eu não conheço que me amou assim. Deu a vida por mim. Meu Senhor, meu Deus, quero Te adorar, quero Te exaltar. Meu Senhor, meu Deus, quero Te adorar, quero Te exaltar. Pois não há outro, eu não conheço que me amou assim. Deu a vida por mim. Pois não há outro, eu não conheço que me amou assim. Deu a vida por mim. Deu a vida por mim. Digno de glória. Digno de honra. Digno de glória. Pois não há outro, eu não conheço que me amou assim. E deu a vida por mim Pois não há outro Eu não conheço Quem me amou assim E deu a vida por mim Pois não há outro